O que tu tá fazendo com uma fruta do terremoto já? Ô louco, G! É! O juj! Cara, os afrutos do terremoto não tem nem uma barba branca. Sai daí, tu é um... Não, ele vai mo... Que pateta. Não é possível. Vai, vai mo... De novo. Tu é mo... De novo, eu tô te avisando. Ó. Ok, isso foi engraçado. Pelo menos... Eu avisei. Eu avisei. Pô, deram uma fruta dessas pra um cara desse, velho. Não vai dar muito certo, não. Cara, tira esse mosquetê da mão aí, velho. Sai daí, cara. Isso aqui você vai se machucar. Para, que isso é... Que bolinha de queijo, velho. Não é possível. Eu...